Acelera bem, acelera, acelera Jesus, acelera, acelera Nossa Senhora, acelera Nossa Senhora Aparecida, vai, acelera Nossa Senhora Aparecida, Jesus Nazaré, Jesus Ave Maria cheia de graça, Nossa Senhora, ai Jesus, vai, passamos o caralho, passamos o Senhor. É porra, caralho, buceta, bora, puta que, agora vai, deixa a primeira, puta que pariu, passei, porra, deixa, vai andando, vai embora minha, acelera o carro pra matar aí, caralho, passamos, puta que pariu, caralho.